Seja bem-vindo ao nosso Culto Online. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Se você já nos acompanha por aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem. Tudo pronto? Prepare-se com fé para o que Deus vai falar ao seu coração. Então, o nosso Culto Online vai começar. Posso ouvir a parte do Senhor da igreja? Posso ouvir o Glória a Deus? Essa parte já está ensaiada, né? O Glória a Deus foi inumidade. A parte do Senhor foi inumidade, mas o Glória a Deus já está ensaiado. Então, Glória a Deus? Então, fique em pé e vai dando uma salva de palmas aí para o Senhor. Ao Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Como todos os cultos aqui, esse daqui também é para ele, é para agradecer. O salmista diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o Seu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de Ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Então, dá mais uma salva de palmas para esse Deus. Que muito tem feito nas nossas vidas, na minha, na sua. E muito mais fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei como estão vocês, mas como prevíamos, setembro tem sido, porque ainda, hoje é 29, um mês de característica de lutas. Tem um hino do cantor cristão que diz assim, Temos por lutas passado, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas os Seus servos fiéis. Quem é servo fiel do Senhor, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Vai passar, meu irmão. Vai passar, vai passar o mês de setembro. Vamos passar as lutas, as dificuldades, porque o Senhor é conosco. E nós demos uma orientação para que nós lêssemos a cada dia. Isso me ajudou muito. Eu não sei vocês, mas vinham dias atribulados para mim. Às vezes a gente pensava, pensa que não vai conseguir, que está tudo chato, que era melhor a gente sumir. Não, Deus conta comigo e conta com você. Você é importante para Deus. Então nós vamos ler o salmo, na abertura aqui, que foi o salmo que Deus deu para, que nós fizéssemos essa campanha de 27 dias. Eu quero que você leia com gaia ardia, com autoridade, esse salmo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir um pouquinho aqui. Vamos abrir. Encerramos no dia 27. Mas vamos lê-lo. Todos juntos agora, em nome de Jesus. No 3. 1, 2, 3, já. O Senhor... A quem tem beleza? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando malvados meus adversários, os meus inimigos, se vestiram contra mim, para morrer as minhas caras, do pecado de caímos. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, e ele me confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, que a adosarei, que possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a cor-vostura do Senhor, e aprender o seu texto. Porque ele me acelerará, e me esconderá no seu pavilhão. No oculto, no santo da Renata, me esconderá, ou me há sobre uma roça. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor do Senhor. Pelo que oferecereis, para cá difícil de tudo, Deus abençoe nada. Cantarei a mim, cantarei o foro ao meu povo, ouve o Senhor, a minha voz, ouve o Senhor, e também me encenderá, a minha voz. Padre, Manda para mim, Deus abençoe nada. Fale teu corpo, meu coração, e também me enfocou, meu coração. que o Senhor, não me encenderá, não me encenderá, eu me encenderá, que o Senhor, o meu coração, Deus abençoe nada. Bem forte agora Espera no Senhor Anima-te E Ele fortalecerá o teu coração Espera, pois, no Senhor Vamos louvar o Senhor Glória a Deus Ao Senhor Jesus Toda honra, toda glória Todo louvor e toda adoração Glória a Jesus Amém, glória a nosso Deus Nessa tarde de celebração, minha adoração E gratidão a Ele Por esses seis anos aqui no templo Vamos continuar louvando o nome dEle Porque em todo o tempo Ele é bom Amém? Amém? Amémia, tua Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca venho juízo sem resposta Vou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá sombrando o homem Esse é o seu do homem Tá sombrando o homem Não me conta o homem Seu bom foi o adeo oficial Mas não na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordem aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra quem nele confia Caminha contigo de noite em dia Esse é o nosso abenço chegou Como é de cantar? Com muito louvor 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 A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estenda as suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá somente louve Precisando louve Tá somente louve Não importa onde Se eu vou forçar de outro lugar Vou lá na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordem nos anos pra contigo lutar Ele abre as fotos pra ninguém mais puxar Ele trabalha pra quem nele confia Caminho contigo de noite ou de dia Ele é só com sua bênção Chegou, comece a cantar Com muito louvor 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 Glória a Deus Aleluia Amém, igreja Louvado seja o nome do Senhor Enquanto nós adoramos ao Senhor Em agradecimento a Ele Por tudo que Ele tem feito Nas nossas vidas Nesse ministério Nessa igreja Nós vamos também Clamar a Ele Pra que nunca nos deixe Perder a essência Aquele primeiro amor Aquela primeira essência Em amá-lo Em adorá-lo Em obedecê-lo Em conhecê-lo Que nós possamos estar guardado Nesse jardim do Senhor Pra não que perdamos Pra que nós não perdamos A nossa essência De adorador Amém Glória a Deus Enquanto nós vamos adorando ao Senhor Nós vamos fazer essa oração Em forma de canção A Ele Amém Glória a Deus Você pode glorificar o Senhor Por este lugar Por este templo Quando nós olhamos pra isso aqui Meu irmão A gente só pensa uma coisa Só pode ter sido Deus Só pode ter sido a mão poderosa do Senhor Amém Por isso nós somos tão gratos Enquanto os meninos se arrumam ali Nós vamos continuar glorificando ao Senhor Obrigada Jesus Obrigada Senhor Porque nada vem da nossa força Nem do nosso entendimento Nem das nossas capacidades Mas todas as estratégias Todas as bênçãos Vêm das Tuas mãos Senhor Obrigada Jesus Pela nossa vida Pela nossa casa Aleluia Porque nós sabemos Enquanto o Senhor O Senhor prospera esta casa O Senhor também prospera a nós Senhor Porque o Senhor é tão bom O Senhor é bondoso demais Glórias a Ti Senhor Tu és santo Tu és santo Tu és santo Te adoro Te adoro Te adoro Estou no meu jardim Trantei a porta Abre meu coração Abre meu coração Terrei Minhas raízes Com minhas lágrimas Contagem a adoração Senhor 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 Eu quero que os meus olhos Bebam, filho Do primeiro amor por Ti Não quero que me se perca O desejo de Te adorar Nem sinto Nem sinto Nem sinto Nem sinto Nem sinto Nem sinto Todo dia Só pra Te adorar Quero ser Teu um pecado Me merecer Já te parti chorar Estou no meu jardim Branquei a porta e abri meu coração Dequei minhas raízes Com minhas lágrimas Voltar de adoração Senhor, não quero que os Teus olhos Terem tão frio O primeiro amor por Ti Não quero que ninguém se perca O desejo de Te acordar Vem, Senhor, que me resgarca Todos os dias Só pra Te adorar Quero ser Teu memória Que merecei Já te parti do mar Te adoro Te adoro Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Te adoro Te adoro Vem Senhor e me resgata Todos os dias só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Minha essência Jardim particular Jardim particular Glória a Deus, aplauda mais forte Glória a Deus Segura em pé só, mais um pouquinho Nós chegamos até aqui E temos uma imensa gratidão Por tudo que Deus tem feito Primeiramente, o louvor Esse culto aqui é pra Ele Mas tem umas pessoas que marcaram Especialmente as nossas vidas Nessa trajetória Não somente nesse último Não diria nem esse último Mas desse nosso templo Mas pessoas que vem caminhando Com o nosso Como a família do nosso Diácono Almi A nossa irmã Edna E engraçado que nós inauguramos A igreja Há quase 20 anos atrás Em fevereiro Um dia de sábado E aí no domingo seguinte Poucas pessoas estavam na igreja Mas sabe essa família aqui E exatamente Glória a Deus Glória a Jesus Como é a marca do nosso ministério Aqui todo mundo é igual Todo mundo já foi Eis alguma coisa Então Eles estavam afastados E disseram Olha a igreja aqui Eu vou E Deus resgatou essa família No primeiro dia E eles estão aqui nos ajudando Até hoje Hoje já Rebeca Aparece a paldia A Jesus Quando Rebeca chegou aqui Ela cantava E dançava No departamento infantil Hoje já está casada O esposo ali Orlã Amém Tem aqui Esté também E Carlos Que são esposos de Anne E eu queria que você abrisse A sua Bíblia No Salmo 100 E nós vamos fazer Uma leitura Desse Salmo E você vai estar nos ajudando Na leitura Desse Salmo Acompanhando É o nosso momento De gratidão Ao Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito Nas nossas vidas Um culto De celebração Um Salmo De celebração Ao Senhor Amém Quem está feliz com Jesus Diga amém Amém Glória a Deus Vamos louvar o Senhor Amém né Glória a Deus Vamos ler o Salmo 100 Celebrai com júbilo Ao Senhor Todos os moradores Da terra Servi ao Senhor Com alegria E apresentai-vos a ele Com canto Sabei que o Senhor É Deus Foi ele e não a nós Que nos fez Povo seu E ovelhas do seu pasto Entrai pelas portas dele Com louvor E em seus átrios Com hinos Louvai-o E bendizei o seu nome Porque o Senhor É bom E eterna Sua misericórdia E sua verdade Estende-se De geração A geração Amém Posso ouvir o Glória a Deus A igreja Quem está feliz com o Senhor Aí Dá um Glória a Deus Bem alto Glória a Deus Então dá um descanso A esse banco aí Vamos ficar de pé E vamos adorar o Senhor Com muita alegria Amém Você pode dizer No três Ebenezer Vamos contar Um, dois, três Ebenezer Até aqui nos ajudou o Senhor Quando a gente olha Para os quatro cantos Desse templo A gente pode ver As maravilhas Que Deus fez E continua fazendo Então isso é motivo De muita alegria Por isso vamos louvar O Senhor com muita alegria Amém Que todo ser Que respirar Louve ao Senhor Louve ao Senhor Que todo ser Que respirar Louve ao Senhor Louve ao Senhor Te louvo nos vales E nos altos montes Te louvo não puxa Em tempos de paz Te louvo cercado Dos meus dinheiros Porque quando novo Sem estás comigo Enquanto eu viver Sempre te adorarei Senhor, o meu futuro Adorarei Senhor, o meu futuro Se estou abastido Estou desanimado Te adoro Te adoro Estás ao meu lado Porque o meu louvor É paz que o som Enquanto louvamos Morais 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 Enquanto eu me venho Sempre te adorarei Senhor, o meu futuro Adorarei Senhor, o meu futuro Não vou me calar O meu Deus Não posso deixar de cantar Te adorarei Senhor, o meu futuro Adoro Adoro ao que reina Adoro ao Senhor Adoro ao que vive Que ressuscitou Te adoro Mas bom E nunca falhou Te adoro E nem se compara Senhor Adoro ao que reina Adoro ao Senhor Adoro ao que vive E ressuscitou Te adoro Mas bom E nunca falhou Te adoro E nem se compara Te adorarei Senhor, o meu futuro Te adorarei Senhor, o meu futuro Te adorarei Senhor, o meu futuro Adorarei Senhor, o meu futuro Não vou me calar O meu Deus Me desgastar Não posso deixar de cantar Não vou me calar O meu Deus Me desgastar Não posso deixar de cantar Não vou me calar O meu Deus Me desgastar Não posso deixar de cantar Te adorarei Senhor, o meu futuro Que todo ser que respira Louve ao Senhor Louve ao Senhor Que todo ser que respira Louve ao Senhor Louve ao Senhor Que todo ser que respira Louve ao Senhor Louve ao Senhor Que todo ser que respira Louve ao Senhor Louve ao Senhor Podem sentar, irmãos. Podem sentar. 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 sentar. Só lá em cima. Podem sentar. Podem sentar. Podem sentar. aqui nosso irmão Heleno, cadê Heleno, não veio não, tomou falta, ô gente, cadê Heleno, não veio não, amém, amém, deve estar vendo, é, o jogo do Fluminense, amém, mas nosso irmão Heleno foi, né, junto com a VH Construções, uma bênção de Deus aqui, um homem que estava lá, bebia e tal, de repente, sem ninguém saber do projeto, Deus, ali na quadra, né, converte o coração de Heleno, coloca ele aqui e bota ele para fazer coisas que o pastor nunca construiu nada, nunca soube fazer nada de construção, isso aqui é engenharia de ponta, irmão, está vendo essa parte preta aqui, tudo isso aqui é concreto, e eu disse a ele, olha, eu não queria uma igreja, porque a igrejinha era cheia de pilastra, então eu tinha que pegar o público, ficar, falar com uma parte, quem era da igrejinha aqui, isso, nós, depois pegava, ia para o outro lado, para pregar para o outro lado, nós entregamos juntamente a VH com Sérgio Fonseca, pensaram, a gente vai gastar um pouco mais de concreto, mas eu quero uma igreja livre, uma igreja de estilo anfiteatro, que a gente possa ter conforto, tudo aqui foi meticulosamente pensado, orientado pelo Espírito de Deus, vocês percebem que essa pilastra, é uma pilastra robusta, pronto, vou dizer, lá em cima, cabe mais de 950 pessoas, só lá em cima, então essa estrutura toda teve que ser muito calculada, muito pensada, aí a pilastra, ao invés de ficar assim, para não roubar a visão, foi colocada assim, tudo pensado, e nós queremos dar uma salva de palmas para Jesus, que foi o mentor de tudo isso aqui, de tudo, glória a Jesus, queremos glorificar Jesus também irmãos, porque nós representamos ali a primeira família, ninguém faz nada sozinho João, nós temos aqui uma equipe maravilhosa irmão, ninguém aqui nesse Brasil teve uma equipe tão competente e comprometida com Deus, como nós tivemos, então não é mérito do homem, quem botou essa equipe aqui, quem botou você aqui, foi o Espírito Santo de Deus, porque ele tem um projeto aqui nesse lugar, e ninguém vai impedir irmão, é ele, foi ele que trouxe cada um, você vai ver, a gente estava ali na igrejinha, ninguém conhecia a gente, hoje graças a Deus, Deus tem nos levado a lugar dos altos, 15 dias passados, a gente estava num lugar que a gente nunca nem imaginou, com a honra que foi dada, mas nós chegamos aqui, não tínhamos ninguém, era só eu e minha esposa, e pessoas acreditaram, olharam, e disse, não é um homem de Deus, eu vou colocar minha família aqui, e eu louvo ao Senhor, porque foi ele que trouxe você, foi ele que colocou você aqui nesse lugar, para glorificar o nome dele, então a gente preparou um release, irmãos, muitos irmãos estão sentados do seu lado aqui, fizeram um calo, que é cortando árvores, ali para a gente construir aquela quadra, ah, o pastor comprou o galpão, não, aquilo ali era um sítio, você vai ver aqui, e muitos irmãos estão aqui tocando, é uma história de vida irmãos, que se dedicaram aqui, nos ajudaram, a gente não tinha dinheiro não, como não temos hoje, mas já temos mais irmãos para contribuírem, a gente era uma igrejinha, a gente fez tudo na mão, os irmãos nos ajudando aqui, vamos passar um release, só para você ter uma ideia, por que nós estamos tão alegres, nós estamos agradecendo ao Senhor. Em 2005, nascia a Igreja Batista Jesus Lírio dos Vales, em um lugar improvável, onde muitos achavam loucura, não tínhamos estacionamento, estrutura, e nem estava nos planos um grande terreno, mas o Senhor estava no controle da nossa história, e usava os nossos pastores para dizer que Ele ainda nos levaria a lugares altos, e então, depois de muitas vendas de camisas e cantinas, adquirimos o terreno onde hoje é a nossa quadra, escola e estacionamento um, e como deu para ver, era um sítio, depois de limparmos, toda a nossa igreja se reuniu para o culto da pedra fundamental, consagrando aquela área ao Senhor, e conforme os planos do nosso pastor, nesse terreno também construiríamos o templo, mas Deus já tinha outros planos. Enquanto cultuávamos na quadra, o Senhor nos preparava para algo maior, infinitamente mais do que os nossos pastores imaginavam, pois, em 2016, adquirimos um novo terreno, onde hoje é o nosso templo, modificando totalmente o projeto da construção. Começando pela disposição dos tijolos, nosso templo foi construído com proteção acústica, feita através do posicionamento dos blocos, como você pode ver na imagem. Esse detalhe nos permite realizar nossas programações sem incomodar a vizinhança com barulho. Além de acústica, precisávamos de uma estrutura com um mínimo de pilastras, e para isso, através de uma engenharia de ponta, com a melhor equipe de arquitetos e engenheiros, foi utilizado uma grande quantidade de concreto, em cada parede que você ver hoje. A cada etapa, o Senhor nos abençoava e nos levava a níveis maiores. Hoje, além do templo, temos o Galpão 103, que é o Espaço da Juventude, a Escola Jesus Lírio dos Vales, o Estacionamento 1 e a Quadra Poliesportiva. O Senhor gerou através de nós um testemunho vivo. Ao contemplarmos cada estrutura, pilastra e até os menores detalhes do nosso templo, podemos nos lembrar da fidelidade e misericórdia do nosso Deus, como diz em sua palavra no Salmo 113. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéreo habite em família e seja alegre mãe de filhos. Deus, louvai ao Senhor. Então louvamos ao Senhor, não apenas pelos seis anos do nosso novo tempo, mas porque Ele tem cuidado de nós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus! Vamos ficar em pé? Aleluia! Glória a Deus! Olhe para o seu irmão de lado e fale bem assim, nada vai parar, nada vai deter a igreja do Senhor! Amém! Glória a Deus! Você crê nisso? Aleluia! 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 Perseguidos, mas não abandonados Abastidos, mas não destruídos Estamos de pé Então caminhamos pelo que temos O que nos move é o que nós temos Na Santa Santa somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abastidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos pelo que temos O que nos move é o que nós temos Na Santa Santa somos a igreja O que nos move é o que nos move é o que nós temos Não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor A presenção parou A igreja O coração parou A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor O que nos move é 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 o que nós temos É o que nos move 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 é A perseguição parou a igreja O povo e o povo parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor A perseguição parou a igreja O povo e o povo parou a igreja Os leões não pararam a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor Aleluia! Glória a Deus! Chegou a hora de nós agora devolvermos o nosso dismo e a nossa oferta em gratidão ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito Esse culto é um tema de gratidão E nós vamos agora também agradecer ao Senhor Devolvendo aquilo que Ele já nos deu E eu convido vocês a abrirem Malaquias Que todo mundo já conhece Mas vamos ler aqui no Malaquias 3 Do verso 10 em diante Amém? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E depois fazer prova de mim Diz o Senhor dos Exércitos Se eu não abrir as janelas do céu E não derramar sobre vós Uma bênção tal Que dela vos advenha a maior abastança E por causa de vós Repreenderei o devorador Para que não vos consuma o fruto da terra E a vida no campo Não vos será estéreo Diz o Senhor dos Exércitos Agora preste atenção no versículo 12 E todas as nações vos chamarão Bem-aventurados Porque vós sereis uma terra deleitosa Diz o Senhor dos Exércitos Vós sereis uma terra que dará prazer Vós sereis uma terra feliz Aqueles que entendem O que Deus já fez E aqueles que entendem Que em gratidão ao Senhor Nós devolvemos Nós devolvemos aquilo Que Ele já nos deu E eu convido você Que hoje não teve condição De dizimar Pegue um envelope em branco Você que está sem emprego Você que está necessitando De uma porta aberta de emprego Que você pegue um envelope Mesmo em branco E venha Porque aqui é como se você estivesse Depositando no banco celestial E esse banco Ele tem um juro Muito mais alto E correções monetárias Muito melhores Do que qualquer banco Aqui nessa terra Então que você venha Com fé Porque Um dia o Senhor estava ali Num tabernáculo Lá num culto Como esse E as pessoas estavam ali Depositando suas ofertas E tinha uma viúva Que depositou Duas moedinhas E foi ela Que ele viu Ele falou assim Vocês viram aqui Todos que estavam depositando De muito Mas aquela ali Foi a que deu a melhor Porque foi com o coração Voluntário Com o coração desejoso De ofertar ao Senhor Então faça isso Nessa noite E você que ainda não entendeu Esse mistério Abra uma conta Nesse banco hoje E faça o seu primeiro depósito E você vai ver O que Deus vai fazer Na sua vida Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Amém Rei dos Reis Consagro Tudo o que sou De gratos louvores Transborda o meu coração A minha vida Eu entrego Nas tuas mãos Meu Senhor Pra te exaltar Com todo o meu amor Eu te louvarei Conforme a tua justiça E cantarei louvores Pois tu és altíssimo Celebrarei 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 A ti Ó Deus Com que eu me vejo Cantarei Contarei As tuas Obras Pois com tuas mãos Foram criados Pela céu E mar E todo o céu Pela céu Viveria Toda a terra Celebra-te Com Conte-vo De júbilo Pois tu és O Deus Criador Toda a terra Celebra-te Com Conte-vo De júbilo E júbilos Pois tu és O Deus criador Celebrarei A ti, ó Deus Com meu viver Cantarei E contarei As tuas obras Pois por tuas mãos Foram criados Pelo céu e mar E todo o céu E merida Toda a Deus Se lembra a ti Com cantitude E júbilo Pois tu és O Deus criador Toda a Deus Se lembra a ti Com cantitude E júbilo Pois tu és O Deus criador Pois tu és O Deus criador Pois tu és O Deus criador Declare Ao Senhor Dória a honra Todo louvor A honra A glória A força E o poder E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus E o louvor Amém Jesus A honra A glória A glória A glória A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus Jesus A honra A glória A glória A glória A força A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Amém Jesus A glória a Deus E o louvor Amém Que Deus O quanto a glória E o que a glória E a glória A glória A glória A glória Teu agiu, Teu mover, Teu suprir, meu Pai, em nossas vidas, sobre este lugar, meu Pai, sobre a Tua igreja, Espírito Santo de Deus, toma, meu Pai, nesta tarde e noite, cada dízimo, cada oferta, cada envelope, meu Pai, colocado diante de Ti, meu Pai, aqui, Deus, sobre este altar, recebe, ó Pai, como incenso suave nas Tuas narinas, entra, Deus, com providência, na vida, meu Pai, de cada um dos Teus filhos, ó Pai, aqueles que não tiveram condição, mas estão aqui, meu Pai, com os Seus corações abertos, gratos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui, Senhor, o Senhor tem nos honrado, obrigado, Espírito Santo de Deus, graças a Te damos, meu Pai, nós Te louvamos por tudo, queremos nesta noite, repreender migrador, devorador, todo gafanhoto, meu Pai, do inferno, nós repreendemos agora, e lançamos fora deste lugar, em nome de Jesus, Pai, porque nossas ofertas, nossos dízimos, meu Pai, esta casa, é do Senhor Jesus Cristo, por isso, meu Pai, continua trabalhando, continua honrando, continua fazendo, meu Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer, porque temos visto as Tuas mãos, Pai, a operar, Pai, neste lugar, sobre nossas vidas, para a glória de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém igreja, oh glórias. Essa coreografia, viu irmãos, aí são irmãs que dançavam lá na igrejinha, e vão estar louvando aqui conosco também, adorando ao Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, ó Senhor, te louvarei, pois Teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei, posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que mel, que me tira desta cola, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou, Tu dá sorte em as estrelas, e ao amar os Seus limites, eu me sinto tão seguro, no Teu colo ó altíssimo, não há ferroios, nem portas, que se fechem diante da Tua voz, não há doença, nem culpas, nem culpas, que se fiquem de pé diante de nós, e a tempestade, se acalma, na voz daquele que tudo criou, pois Sua palavra é pura, diga, é escudo para os que nele crer, aquilo que parecia, impossível, aquilo que parecia, não ter saída, ser minha morte, mas Jesus mudou, minha sorte, sou o milagre, usa-me, sou o Teu milagre, usa-me, eu quero dizer-me, levante a voz e diga, usa-me, 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 sou a Tua imagem, ó filho de Davi, pois não há seu olho, nem portas, que se fechem diante da Tua voz, que se fechem de pé diante de nós, e a tempestade, se acalma, na voz daquele que tudo criou, pois Sua palavra é pura, levanta a bola no ovo e grita isso, é escudo para os que nele crer, e para quem confia nele todos os dias da sua vida, o Senhor é escudo nas nossas vidas, não há como ver essas imagens, não há como falar desses seis anos de novo templo, sem lembrar de tudo que Deus fez em nossas vidas, de todas as ciladas que o Senhor nos livrou, de todas as tempestades que o Senhor acalmou, de todos os impossíveis que o Senhor realizou, porque só Ele, só Ele pode fazer o impossível, amém? Amém! Amém! Abra sua Bíblia por favor, no livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 2, Quem achou diz amém? Amém! Amém! Vamos voltar aí um pouquinho, 1,27, é um texto falando sobre Ana, quando Ana, depois que Ana tem Samuel, diz assim ó, 1 Samuel capítulo 1, versículo 27, diz assim, Por esse menino eu orava, e o Senhor me concedeu, a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que eu também ao Senhor, eu o entregarei, por todos os dias que viver, pois o Senhor, pois ao Senhor foi pedido, e Ele adorou ali ao Senhor, então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na Tua salvação, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de Ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus, e nesse momento de gratidão, a gente repete e fala, não há santo como o nosso Deus, não há, porque não há outro fora de Ti, e rocha nenhuma como o nosso Deus, amém? 4, o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram singidos de força, os que antes eram fartos, se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos, até a estéreo teve sete filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu, o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo, amém? Amém, Glória a Deus. Irmãos, é um salmo de gratidão ao Senhor, esse texto é um texto de Ana, de gratidão ao Senhor, pelo que ele tinha feito na vida dela, ela estava exaltando e dizendo, não há rocha nenhuma como o nosso Deus, não há Deus semelhante a esse, e no dia de hoje também nós queremos dizer, não há rocha alguma como o nosso Deus, você pode parar, olhar e falar, quem faria isso? e eu diria assim ó, não tem como outro fazer isso, a não ser o Senhor, e Ana ela viveu um processo, até chegar nessa oração de gratidão, e nós também vivemos um processo, até chegar no nosso momento de gratidão, nós como igreja passamos por um processo, nós como seres humanos passamos, durante esse período todo também, por processos, e a gente passa mesmo por processo, até chegar esse momento, de dar graças ao Senhor, de engrandecer o Seu nome, de dizer que Ele é grande, de dizer que Ele é bom, porque irmãos, toda vida, toda pessoa que Deus tem algo extraordinário para fazer, que Deus tem um destino extraordinário, vai passar irmãos, por momentos de aflições, por momentos como a gente viu na foto ali, onde muitos olhavam e diziam assim ó, é improvável que em um lugar como esse, uma igreja dessa cresça, mas quando Deus quer agir, quem pode impedir? Passamos sim por muitas afrontas, por muitas dificuldades, mas em todos os momentos, o Senhor esteve conosco, amém? Em todos os momentos, o Senhor esteve conosco, é um culto de gratidão, e gratidão a gente fala muito, gratidão é a memória do coração, não tem como num dia de hoje, onde a gente é grato ao Senhor, não lembrar de todos os benefícios do Senhor, nas nossas vidas, não tem como não voltar a esse tempo aqui, essa igreja que vocês viram, essa igreja verde, um tamanho pequeno, quando eu cheguei era lá irmãos, quando eu cheguei a gente estava lá, e o pastor dizia assim, olha irmãos, tem uma promessa sobre as nossas vidas, tem uma promessa sobre as nossas vidas, e é só para aquele que crê, e o pastor lia direto assim ó irmãos, Isaías 54, que dizia assim ó, o Senhor vai nos levar a lugares altos, ele dizia, o Senhor vai nos levar a lugares altos, a igreja estava crendo na promessa do Senhor, quando dizia, o Senhor vai lhe levar a lugares altos, o Senhor não tinha só a promessa com a lei dos vales, o Senhor também tem uma promessa na tua vida, e você precisa crer, e o pastor lia para a gente assim, olha, amplia, amplia, alarga, torne amplo, deixa crescer, expandir o lugar da tua tenda, amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas da tua habitação se estenda, alonga as tuas cordas, e firme bem as tuas estacas, porque transbordarás, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, um lugar pequeno, na frente muito carro passando, e o pastor sempre dizia assim, olha, o Senhor tem uma promessa, a gente vai transbordar para a direita, para a esquerda, vamos tirar o pecado, porque o que impede o crescimento, é o pecado, vamos colocar nossas vidas diante do altar do Senhor, porque Ele está dizendo, e a gente podia olhar e falar assim, vai para onde daqui? Mas o Senhor prometeu, e aquele que promete, é aquele que cumpre, amém? Você pode estar hoje em uma situação, que você também pode estar assim, como improvável, situação desfavorável, mas o Senhor tem uma promessa na tua vida, e você só precisa crer, vão se levantar aqueles que zombam, vão se levantar aqueles que não botam fé, vão se levantar aqueles que não creem, na promessa que o Senhor fez, mas quem tem que crer é você, porque o Senhor fez a promessa para você, quando eu vejo a foto da igrejinha, eu só lembro assim, olha, nós temos um Deus, que cumpre promessa, você pode ser que você não estava lá, mas você pode pensar assim agora, olha, você pode colocar no teu coração, eu conheço um Deus, que cumpre promessas, eu vi o impossível acontecer na minha igreja, Ele cumpre promessas irmãos, para aqueles que afrontavam, para aqueles que falavam, que achavam, para onde é que a gente ia naquele lugar, e o Senhor continuava falando, através do nosso líder, em Isaías 54, e quando vem a afronta, quando vem a dificuldade, o Senhor fala assim com a gente, olha, não temas, vocês não sofrerão vergonha, não fique constrangido, pois não serás humilhado, o nome de quem prometeu, é o Senhor dos exércitos, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra, é assim que continuava, o versículo irmão, que dizia que a gente deveria, alargar as nossas tentas, porque transbordaríamos para a direita, e transbordaríamos para a esquerda, e com certeza, quantas vezes o Senhor nos consolou, consolou a nossa liderança, com o restante desse versículo, dizendo olha, não fica com medo, não temas, você não vai ser envergonhado, não fique, não fique constrangido, porque não serás humilhado, antes te lembrará, daquele que te fez a promessa, e aquele que fez a promessa, é o Deus de toda a terra, irmão, nós servimos um Deus, que é o Deus de toda a terra, Ele diz, não temas, eu cumpro promessas, não temas, porque isso aí não tem nada a ver com ninguém, tem a ver comigo, eu cumpro promessas, cria em mim, e o versículo diz, olha, não há rocha alguma como nosso Deus, e não há rocha alguma como nosso Deus, Ele tira do pão necessitado, e faz assentar entre os príncipes, os príncipes do seu povo, irmão, na condição que a gente vivia, você acha que se não fosse, crer mesmo em Deus, a gente viveria isso? Às vezes na nossa vida é assim, a gente está em uma condição, que a gente não entende a promessa, que o Senhor tem para as nossas vidas, mas o Senhor prometeu, Ele garante, se o Senhor prometeu, Ele garante, e nesse tempo todo, eu já vi, eu já vivi, inúmeros milagres, com esse Deus, que cumpre promessa, e com certeza você também viveu, inúmeros, eu vi aqui estéreo, sem mãe de filhos, eu vi aqui irmãos, pessoas à beira da morte, e o Senhor salvar, eu vi aqui tempestades, que a gente pensou que não ia parar, que não ia acabar, que não ia resistir, e o Senhor com sua mão forte, veio e nos livrou, a gente estava arrecadando dinheiro, para construção aqui irmão, a gente fez um evento na praça, choveu a semana toda, não sei se vocês lembram disso, mas eu não me esqueço, porque gratidão é isso, é a gente lembrar de todos os benefícios do Senhor, choveu a semana toda, e o pastor dizia, nós vamos, o Senhor mandou, nós vamos, nós começamos a botar as coisas na praça, para poder vender, e arrecadar dinheiro para construção, e estava chovendo, e aí, sabe o que aconteceu irmãos? choveu antes, choveu depois, mas durante os três dias de evento, não teve chuva irmãos, não teve chuva, a gente terminou, a gente terminou de tirar as coisas da praça, chuviscando, estava chuviscando, eu não esqueço disso, terminou chuviscando, choveu antes, choveu depois, mas durante, a mão forte do Senhor estava ali, a mão forte do Senhor estava ali, e a mão forte do Senhor está aqui, e Ele quer dizer para você, olha, creia no Deus que cumpre promessas, creia no Deus que não importa, em que lugar tão desfavorecido você esteja, Ele pode mudar o quadro, Ele pode mudar a vida, Ele pode mudar situações, Ele pode mudar o que Ele quiser, talvez, você como eu fez parte, desses milagres, desses acontecimentos, mas talvez tanto tempo já passou, e você está aí, olha, eu não estou mais assim com aquela fé, com o coração tão firmado, tão junto ali, com o trabalho da igreja, e o Senhor quer falar contigo, está dizendo, traga a memória, traga a memória, aquilo que pode te dar esperança, gratidão é isso, é você não esquecer, de nenhum dos meus benefícios, é você não esquecer de nada, que eu fiz, e o Senhor te chama de volta, vem, vem, porque você estava debaixo da asa, do Todo Poderoso e do Onipotente, e o Senhor não quer que você saia, talvez você fale, eu não estava lá, eu não vi, mas você está ouvindo, você está ouvindo, os seus pais, os seus avós, contarem de tudo que Deus fez nesse lugar, e o Senhor chama você também para perto, você para estar junto, você para andar com Ele, a gente lê muito o versículo assim, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito, e as vezes a gente pergunta, o salmista responde, mesmo com a resposta do salmista, as vezes a gente fala assim, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito, irmãos, essa igreja cresceu, mas não foi ela só que cresceu, eu cresci junto com ela, vocês não fazem ideia do que eu passei aqui, só quem estava sabe, eu vivi desertos, eu entrei aqui, eu vivia num deserto, e o Senhor me trouxe para a terra prometida, não é só para esse lugar, é para um lugar em Deus, onde é terra prometida, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito, e o Senhor me falou assim, olha, eu quero continuidade, se você parou, está na hora de caminhar, está na hora de seguir, se você parou, está na hora de continuar, Ele diz assim, olha, muitos pararam, porque não se acham capaz, porque pecaram, porque erraram, e o Senhor quer te dizer nessa noite, eu não vim atrás da tua perfeição, eu só quero você de volta, de volta, de volta, me adorando, crendo em mim irmão, crendo em mim, e se você continuou, e se você permaneceu, e está perguntando ao Senhor assim, olha, que darei eu, a todos os benefícios, que o Senhor tem em mim feito, e o Senhor está dizendo assim, olha, continuidade, continuidade, é isso que você pode me dar, é continuidade, o Senhor quer, sabe o quê irmãos? Deus, o Senhor falou, fala para a minha igreja, que eu quero aquela entrega, que você tinha no começo, aquela entrega, se a tua pergunta é, que presente eu vou dar ao Senhor, aos seis anos desse templo, e o Senhor está pedindo, aquela entrega que você tinha no começo, aquela entrega que você tinha no começo, louvor, o Senhor está pedindo a entrega que você tinha no começo, do primeiro amor, onde cantava, e era só para o Senhor, e não importava quantas pessoas tinham, e não importava quem vinha, e não importava se ia bater foto, e não importava se ia filmar, Ele está dizendo, eu quero aquela entrega, do começo, igreja, o Senhor está pedindo, eu quero aquela entrega, quando você me aceitou, como o único e suficiente Salvador, e para você só importava eu, não importava mais ninguém, não importava nada, você queria viver, para mim, e para minha glória, e o Senhor está dizendo, olha, olha, eu quero continuidade, e eu quero que você volte, volte a entrega, que tinha no começo, volte a adorar, como você adorava no começo, volta a fazer as obras, como você fazia no começo, com o coração voltado, só para o Senhor, porque não queria que ninguém visse, estava só esperando, que o Senhor visse, aquilo que você estava fazendo, aquilo que sentia dentro do teu coração, e o Senhor te chama, fica de pé no teu lugar aí, e o Senhor te chama, olha, vem, 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 porque eu vou reavivar em ti, a fé, vem, porque eu vou reavivar em ti, as primeiras obras, vem, porque eu vou reavivar em ti, o primeiro amor, continuidade em mim, mas com o coração, como era no começo, amém? Amém irmãos, fala aí com o Senhor, o Senhor está te chamando, e o Senhor está dizendo, que dará você a mim, por todos os benefícios, que eu tenho feito, e Ele está dizendo, olha, entrega, o que eu quero é entregar, entrega como no começo, capricho como no começo, qualidade como no começo, mordomia como no começo, tudo que você fazia como no começo, mas agora que você está mais experiente comigo, isso vai transbordar a cidade, isso vai mudar a tua casa, isso vai mudar a tua vida, isso vai mudar o teu coração, e para aqueles que creem, que sentiu o chamado do Senhor, o Senhor está dizendo, nessa noite, ouça, receba aí no teu coração, a palavra dEle diz, recebe irmãos, recebe, porque é o Senhor que está dizendo, coloca a mão no teu coração, e recebe aí ó, eu o Senhor não mudo, eu o Senhor sou o mesmo, recebe que é do Senhor, é da parte do Senhor, Ele quer renovar a tua vida nesses seis anos, para que você possa caminhar mais seis, tenha o cuidado de obedecer a minha lei, lembre-se de como o Senhor te conduziu, quando ainda estava num deserto, é o Senhor falando contigo, tá lembrando daquele deserto, lembra como eu estive ali, então não se esquece não, agora que estás numa terra boa, com ribeiros de água, terra de azeite e mel, onde come sem escassez, tá bom, não tá? Mas cuidado quando estivere farto, cuidado no cumprimento da promessa, cuidado na vida nova e na vida farta, quando tiveres nela, não esqueça de louvar e dar graças ao meu nome, guarda-te para não esqueceres de guardar os meus mandamentos, cuidado para depois que terem ficado satisfeitos e depois de terem construído boas casas e nelas morarem, aumentarem suas riquezas, cuidado com o teu coração, não fique orgulhoso, e não te esqueças de mim, o Senhor está falando com você, não se esqueça que no deserto, quem esteve contigo foi eu, não se esqueça que num deserto, ninguém mais te queria, não se esqueça que num deserto, muita gente não te ajudou, num deserto, quem esteve contigo foi eu, quando tu não tinhas água, eu que te dei, e num deserto te sustentei com meu maná, não diga agora pois no teu coração, a minha capacidade, a minha força, e a força das minhas mãos fez tudo isso, mas lembre-se de mim, o teu Deus, o teu Deus, pois sou eu que te dou capacidade, para produzir riquezas, e através disso, eu confirmo a aliança, que eu jurei que os teus antepassados, conforme você hoje, isso tudo é um cumprimento, da promessa que fiz aos teus antepassados, como se vê hoje, e para mais próximos seis anos, o Senhor deixa para a gente, haverá estabilidade nos teus tempos, haverá estabilidade nos teus tempos, haverá abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o teu tesouro, não tem bem na terra, não há nada maior aqui do que o Senhor, o temor do Senhor será o teu tesouro, essa ação de graça é para lembrar, que quando esteves no deserto, quem te sustentou foi o Senhor, quem te deu água foi o Senhor, quem te deu o que comer foi o Senhor, quando os teus adversários se levantaram contra ti, toda a ferramenta que eles prepararam, não prosperaram contra ti, e toda a língua que se levantou contra ti, eu o Senhor, dissipei, tirei, limpei, abri muros, abri lugares, abri portas, eu o Senhor não mudo, eu não mudo, e eu garanto, haverá abundância, nos teus dias, haverá abundância de salvação, haverá abundância de sabedoria, e haverá abundância de ciência, porque esse é o tesouro que vem do Senhor, amém. Glória a Deus, amém. O Senhor! O Senhor, esse grupo aqui montado, pelo nosso pastor, para esse dia de hoje, é o grupo que louvava lá na igrejinha, uma parte das pessoas que louvavam na igrejinha. Nós tínhamos 5 pães e 2 peixinhos, Nós, pastor, eu estava me lembrando ali embaixo Que a gente tinha um púlpito que era a altura de um degrau E nós não cabíamos no púlpito E nós levávamos embaixo na mesma altura da nave da igreja E Deus está falando aqui Às vezes nós queremos ver a multiplicação de pães e peixes Literalmente Mas isso aqui é a multiplicação de pães e peixes O que nós vivemos hoje É nós sentados comendo de pães e peixes E sabemos que tem ainda para sobrar Porque Deus é poderoso Deus é maravilhoso Deus ainda opera milagres e maravilhas Deus ainda faz Deus ainda multiplica Deus cumpre promessas Deus faz o impossível Aquilo que parece impossível Ele faz Amém E nós aqui vamos adorar o Senhor Com duas canções Que costumávamos cantar lá Para relembrar Para relembrar o como Deus é bom Amém E Ele cumpre o desejo Dos nossos corações Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 É IMPOSSÍVEL ESTAR PERTO DO SENHOR OBEDECENDO SERVINDO ADORANDO E NÃO VER AS BENÇAS ACRESCENTADAS NAS NOSSAS VIDAS ACRESCENTADAS NOS NOSOS PROJETOS ACRESCENTADAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ELE É DIGNO DE TODO LOGOR DE TODA ADORAÇÃO NESTE LUGAR ELE É DIGNO ELE É DIGNO COMEÇA A GLORIFICAR O NOME DELE COMEÇA A DIGER TU ÉS SANTO SINHOR TU ÉS SANTO MAS PODEROSO JESUS OBRIGADA JESUS Digno é o poder de receber A glória, a força, a honra, a todo poder Digno é o poder de receber A glória, a força, a honra, a todo poder Anjos e querubins estão no seu trono E uma nuvem de glória E uma nuvem de glória Anjos e querubins estão no seu trono E uma nuvem de glória E uma nuvem de glória Tu és santo 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 Digno é o poder de receber A glória, a força, a honra, a todo poder Digno é o poder de receber A glória, a força, a honra, a todo poder Anjos e querubins estão no seu trono E uma nuvem de glória E uma nuvem de glória Anjos e querubins estão no seu trono E uma nuvem de glória Anjos e querubins estão no seu trono E uma nuvem de glória Anjos e querubins estão no seu trono Amém Tu és santo 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 Aquele que venceu a morte Santo, 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 aquele que ressuscitou Santo, 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 aquele que ressuscitou Santo, 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 leão do grito de Judá Santo, 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 país de Davi Santo, 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 estrela da manhã Santo, 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 o cavalo do pata alomão Santo, 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 seus olhos como chama de fogo Santo, 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 sua voz vai a criada Santo, 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 está vestido no mato de sangue Em sua voz já está vestido no mato de sangue Tu és santo 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus essa noite, vamos ficar em pé um pouquinho já vai encerrar, em nome de Jesus se coloca em pé, por favor o pessoal do Rock in Rio lá ficou em pé, um bocado de tempo a gente já está adorando o Senhor dos senhores o Rei dos reis amanhã a gente quer bênção dele então agrada o Senhor e ele conserverá os desejos do teu coração amém nós vamos dar o nosso grito de guerra aqui na exaltação de gente de religião, de pessoa, de pastor só existe uma estrela aqui nesse lugar que é Senhor desse lugar como é o nome dele? então vamos, o nosso grito de guerra vamos lá, sete vezes Jesus 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 a ele toda honra toda glória todo louvor e toda adoração amém fala com três pessoas aí perto de você Jesus é contigo meu irmão Jesus 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 Glória a Deus pessoal Hoje faz uma viagem Eu me lembro Bella chegando pela primeira vez Tocando o teclado Com as correntinhas aqui no pescoço Os coco-nicuri Amarrado no pescoço Deus é bom nesse lugar Estou vendo o Carlos ali também Que esteve aqui com o Lidiane Um dos primeiros também a estar conosco Nerinho está me lembrando aqui Que ele chegava na porta da igreja E se benzia, né Chegava lá, Nerinho chegava lá No ano passou, estou com um namorado aí Não é crente Aí ele chegava Aí o pessoal, pastor, Diáconos, pastor Tem um homem aí Digo, rapaz, deixa o rapaz Agora ele só dá glória a Deus Glória a Deus Amém Coloque a mão no seu coração Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus Pai A comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo Sejam com todos nós e com todo o povo de Deus Espalhado por toda a superfície da terra Toda glória Toda honra Pertence única e exclusivamente Ao Senhor Jesus E dê uma salva de palmas pra ele Em nome de Jesus É pra o Senhor, meu Pai Nós te adoramos por tudo A glória do Senhor Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas Glória, pois, a ele Eternamente Amém Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Faça oração do Senhor Sendo o culto online Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe